Fala aí, guys! Hooligans aqui mais uma vez. Vamos continuar aqui o nosso treinamento pela Aliança de Monkey Healer viajando de Mage Fire no PvP. Vamos pra mais uma arena, mais uma treta aqui. Na verdade, é o Battlegrounds, né? Aquele Battlegrounds. A gente tem que capturar as fontes de Azerita ali, dar uma minerada, porque a gente é mineiro também. E aqui são meus talentos. Boys, caso vocês queiram saber qual que tá pegando aqui, ó. Eu coloquei o Ign Impacto Maior, que é a grande fonte do dano. Coloquei o Escudo pra poder recuperar um pouco de vida. E esse coração aqui que dá um dano 100% no Incendiar de... Eu nem lembro o que isso aqui faz. Ele reduz o tempo pra combustão, não é? Não, é... Incendiar dá 100% do dano total e não espalha pra coisa. Ô, louco! Aí desmereceu nós, ué. O que que eu tô fazendo aqui, ó. Calcinar, toque calcinante, cintilação, pra dar aquele teleporte maneiro, lonjão, 20 metros. Esse aqui pra ficar dando aquele fluxo de magia. Esse aqui pra lançar a Fênix. Eu achei melhor com a Fênix, cara. Porque tem hora que na rotação do Mage Fire você taca skill e falta skill pra você tacar. Então você tendo uma Fênixzinha pra você mandar lá, dá um daninho da hora. Esse aqui é pra dar uma velocidadezinha de movimento, né? Esperando o cara falar pra falar com vocês. E aí eu coloquei Bomba Viva na falta de um talento melhor e o Meteoro que dá pra dar um burstzinho. Vamos testar aqui mais uma vez. E ver o que acontece. Essa é mais uma das BG que eu não tenho uma grande taxa de vitória, não. Mas vamos ver se com o Mage Fire... Fire a gente vai ter um progressinho melhor. Ih, meu. Aqui o bagulho cai meio que na merda, hein. Você vai vir em mim? Ai, eu achei que ele ia vir na hora. Ah, sério, mano? Quero combar esse guerreiro. Caralho, não morre, velho. Vou dar mais um calcinar nele porque... Mais um Ignite Impact maior. Agora morreu. Agora morreu, corno. Matar esse meijão, esse... Bala também. Ah, foda que ele tá com essa merda desse Mune. Boa. É, só que o bagulho é que a gente não pegou que tinha que pegar aqui, né. Boa. Tô dando um daninho maneiro. Vou dar um... Um burstzinho aqui. Boa. Cata aí um... Pode dizer que a gente não minerou nada. Mais erupções de Azerita. Localize os pontos no mapa e tome todos para nós. Os caras já estão putos, olha isso. Trava ele, trava ele que a gente mata. Trava esse garoto. Suprimentos chegando. Recolham tudo, campeões. Morreu. Tomou o combo. Vamos dar um desnorteado aqui no garoto. Nice, molecotes. Aí estão jogando fino. Vou dar um Ignite Impact nesse truto aqui. Vou largar a mão de ser besta. Já tomou o combo. Tá morto. Aí o pai gosta. Cara, o combo do Medify é muito forte, cara. É muito absurdo. É muito gostoso jogar com essa classe. Pelo menos aqui no... Nas areninhas é mais gostoso, né. Porque no... Nas areninhas não. Tô falando errado toda hora, gente. Vou dar um pão nesse cara. Olha isso, ó. Sem... Sem fazer nada. Sem castar o Ignite Impact maior. Morreu. Vou dar o Ignite Impact maior nesse TKzão aqui, ó. E já vou tocar o Meteoro em cima, hein. Hum... Tem um Healer ali. Tem que matar o Healer. Esse eu... Esse eu comi, hein. Se falar que eu não comi, larga a mão. Matar o Huggy? Hum... Ah, mano. O Huggy é muito chatinho, né? Tem que dar um polezinho nele aqui pra poder... Hum... Sabia que ele ia impedir meu cast. Pode que ali em cima de mim eu não consigo fazer nada. Então, meio que... Tem que dar um fake aqui pra dar um Escapation. Vai, vai, vai. Congela. Não vou conseguir castar, quer ver? Ai. Suprimentos chegando. Recolham tudo, campeões. Ó o Soled. Ó o Circuito Soled. Ó. Ai. Não corre não, filha da puta. Puta, eu teleportei... Ah, não, véi. NA teleporte. Mano, eu não acredito. Foda, viu, véi. Foda. É que a gente já perdeu a parada aqui, né? Ih, fodeu muito. É só aceitar, mano. É só aceitar. Vai, teleporta. Uh, falou. Ah, mano. Aquele Rogue. Esse Rogue aqui é um cagado, velho. É um cagado. Eu achei que o meu personagem tava virado pra ele e eu teleportei pra outro lugar, mano. Não existe isso. Como é que tá? Tá empatado. Tá envolvente demais. Quando a gente acerta o combo, vocês viram como que a gente consegue derreter os healers, mano? Mage Fire tem que focar os healers. Senão não dá. Maior dano recebido. Caralho. Olha os danos. Tomei um estupro ali. De levinho, né? Mas tá bom. Pelo menos a gente tá participando efetivamente da treta. De onde que tem? Aqui tem, ó. Não vai dar pra cair dando magia? Foda que tem... Ah lá, esse Rogue, cara. Mata o healer, mata o healer, mata o healer. Vamos matar o healer, vamos matar o healer. Ah, aí não dá, né? Foco o healer, galerinha. Vamos lá. Dá pra tombar ele aqui, pô. Tá batendo esse palo aqui, mano. Ele tá do lado, tá dando bobeira. Caralho, puxa, puxa. Mano, esse Rogue eu vou dar uma estourada nele, velho. Longe demais. Tá vivo aí, desse pala? Boa. Tem um healer puto ali, né? Não tinha um combo pra dar nele. Vocês estão indo bem, heróis. Mas nós precisamos de mais Azerita. Agora foi. Porra. Vamos pegar a Azerita, vamos pegar a Azerita, galera. Chega de ficar matando a galera. Vai, 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 Azeritinha, Azeritinha. Pô, eu queria essa fonte aqui, ué. A Horda... Nossa, aí tá foda. Porra aí, viado. Porra aí? Porra aí, que a bola vai comer. Esse healer ali tá foda. Tentar bater no healer. Ah, aí tomei um grabzão, hein? Aqui já deu ruim pra mim, vou vazar. Ah, tem coisa ali ainda porque os caras não tão pegando. Ganhamos ou perdemos? Ganhamos ou perdemos? Uh, ganhamos, viado! Ah, moleque, como é que foi? Pegamos oito kills, oito kills, morri uma vez. Abates honrosos, 29. Demos mais dano, né? Porque o made fire é isso, é full dano. Mano, o importante nessa partida aqui é que a gente conseguiu pegar alguns healers de... Cara, foi muito bonito, a gente conseguiu explodir alguns healers a hora que ele ia curar, eu flechei pra cima deles. Aí eu dei aquele sopro do dragão que deixa 4 segundos desnorteado, enquanto ele já procou minha skill, eu já dei mais dano. E aí quando vi um amiguinho bater, a gente conseguiu tirar os healers da jogada. Tô aprendendo a jogar de fire mage e na BG eu sinto que eu tô fazendo um pouquinho de diferença. Mas agora o problema é na arena. Então eu vou treinar mais um pouco e logo logo eu trago umas partidinhas de arena pra vocês, beleza? Mano, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar com os amigos e não esquece de se inscrever caso você não seja inscrito. Beleza, queridos? É isso aí, Ruligas vazando, aquele abraço, espero que vocês tenham gostado. Tô aprendendo, porra! Um salve pra P.O.I., só lembrando que o meu querido amigo Rafael pediu pra mandar um salve pro P.O.I., valeu, querido, tamo junto. E tem outro aviso também, a galera... Ah, no próximo vídeo eu dou aviso porque eu não lembro de cor, porque eu tava respondendo os comentários ali e agora deu branco. Valeu, heróis, tamo junto!